Nasceu em 3 de novembro de 1933, na fazenda próxima a Jaraguá. Veio para Goiânia ainda na infância, morou no famoso bairro popular. Bons tempos aqueles, todos se conheciam. Estudou no liceu de Goiânia com gente famosa, com gente comente. E de Cezende, Aldo Pires, Maria, José, Pedro. Aos 15 anos começou a lecionar na escola dominical e nunca deixou de exercitar esse dom, que, aliás, exerce com muito amor e dedicação. Na mocidade, balançou corações. Foram um, dois, vários. Mas quem conseguiu acolhar seu coração foi o Aldo, querido Aldo Batista. Estudou direito, história e geografia. Atuou junto ao DCE, UNI, mocidade presbiteriana. Viajou muito para encontros estudantis, como também encontros com Deus, promovido pela saudosa mocidade daquela época. Dona Lira, que o diga. Em 3 de janeiro de 1959, casa-se com Adolfo Batista. Quem esteve presente na cerimônia, não o esqueceu, pois a presença de Deus foi marcante nesse enlace. Em outubro de 1959, nasce a primogênita, Mayra, doce Mayra. Em julho de 61, nasce a Miria, a guerreira, missionária. Em março de 1963, chega a Marta, a desprovadora. Em agosto de 1965, deveria ser o adolfo filho. Mas não foi dessa vez. Nasce a Márcia, o bebê mais lindo e fofo. Em dezembro de 1966, nasceria um menino tão esperado. Mas nasceu a Maria Cristina, educadora. Em 1968, finalmente, nasce o tão esperado e sonhado filho Adolfinho. Um estouro de rio. Pesou 5 quilos. Em 1970, era pra ser um companheiro pro Adolfinho. Só que Deus mandou a Rosa Maria. Rosinha é legítima. Mas, no final do mesmo ano, Deus envia a nossa família mais um irmãozinho, que virou um irmãozão, Adriano. O grande. Assim, o senhor edificou o lar da Rosinha e do Adolfo, que com muito amor, dedicação e temor a Deus, ensinou os filhos no caminho perfeito, na palavra fiel. Rosinha trabalhou ainda bolsa do Ministério da Fazenda. Depois, o IP, foi uma das fundadoras. De lá, saiu pra lecionar Geografia e História na Escola Técnica Federal de Goiás, por onde trabalhou por 30 anos, por onde deixou muitas sementes plantadas. Não perdi a oportunidade para falar de Jesus. No quadro de avisos da sala de professores, sempre tinha um versículo registrado por ela. Nas formaturas, era pregador oficial dos cultos e comênticos. Na sala de aula, além de levar os alunos a viajar pela história e geografia, dava um jeitinho de falar do amor de Jesus. Os anos foram passando para a família que permanecia unida. Mas, como Deus teve controle de tudo e de todos, em novembro de 1980, Ele levou para o lar celestial o amado Adolfo, homem de Deus, um dos fundadores dessa igreja, presbítero, diácono, gilhão, pai, amigo, irmão. Seu ofício dentista. Sonhou com a maranata. Chorou, orou por ela, plantou sementes, muitas. Até hoje, seu nome, Adolfo Batista, ou Adolfo da Rosinha, soa com honra. Esse símbolo foi um valente, homem de honra. Por tudo isso, por tudo que significou a Rosinha, a família, foi considerado por ela insubstituível. Partiu para a glória, para o lugar que um dia iremos também. Como ela mesma diz, ele só foi na frente. No tempo de Deus, iremos também. E, enquanto isso, Rosinha, guerreira Rosinha, mulher de Deus, missionária, mulher virtuosa, mulher de honra, mulher, segundo o coração de Deus, mãe, avó, amiga, irmã, irmã Rosinha, vive intensamente seus 70 anos na presença de Deus, na comunhão da família e da família de Deus, e, mais especificamente, da família Maraná. A mulher virtuosa, toada mesmo numa rosa, sabedoria e bondade, sem comparação. Imagina o mundo cheio de rapinho. Ninguém teria dúvidas, nem as risco. Haveria muito amor, felicidade e alegria. Amiga, parabéns pelo Santinho. Amiga, 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 Legenda Adriana Zanotto